Fala gurizada, tudo certo? Bom, e hoje, né? Qual vai ser a banda? Bom, todo final de semana eu faço um passeio aqui na serra pra... pra um lugar que junto um monte de galera que anda de moto e, cara, quase todo final de semana dificilmente eu falho um assim eu subo lá, dá pra fazer umas curvas porque é no meio da serra a gente para lá, toma um café, fica conversando olhando as motos passarem as motos chegarem pra fazer espaços conhecidos a gente fica trocando umas ideia e depois vai embora é basicamente esse o passeio e hoje eu vou levar vocês pra ver como é essa banda como é esse rolê que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul que é até a tenda do Umbu então, vamos lá como eu falei, né? tô subindo a serra gosto de fazer umas curvas às vezes dá uma aceleradinha então, nada mais justo do que ir bem trajado protetor de coluna por baixo macacão capacete e agora a gente vai colocar as botas e se encaminhar pra moto que ainda tem que parar no posto pra dar uma abastecida e depois ir pro ponto de encontro então, né? vamos lá bom, esse é um momento que acho que os vizinhos não devem gostar muito eles têm um pouco de razão, na verdade que não é nem 8 horas ainda e eu tenho que ligar a moto pra ir dando uma aquecida enquanto eu coloco as luvas pra poder sair, né? então é o melhor momento é o momento que liga a moto mas dá essa esse constrangimento de talvez estar acordando alguém que é o momento que a gente vai fazer que é o momento que a gente vai fazer que é o momento que a gente vai fazer que é o momento que a gente vai fazer e o momento que a gente vai fazer que é o momento que a gente vai fazer E como diria o grande filósofo Cavalo que anda bebe E esse aí tá bebendo pra caramba Então pra evitar ficar parado no meio da estrada E tomar uma multa ainda por pane seca Nada mais justo do que parar no posto de gasolina E abastecer a moto Pra aí sim Rodar os 36km que ainda faltavam Pra eu ir pro ponto de encontro E esse é aquele momento em que o IPVA tá em dia DPVAT tá em dia, tá tudo certo Mas o coração para E a alma sai do corpo Porque o escapamento tá alterado E isso dá problema e dá multa Felizmente deu tudo certo Não fui abordado, não tomei multa Rodei os 36km e cheguei no ponto de encontro Onde a gente encontra os amigos Calibra os pneus E faz umas curvinhas pra chegar Lá no nosso destino Pra tomar o nosso café e ficar conversando Rodei os três Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais de dois, né? Tem mais de dois. Exatamente, olha aí. É feriado do Senna, né? Feriado do Senna. Olha aí. Nenhum caiu no caminho é bom, né? Ninguém caiu. Só tinham que fazer um caminho 50km mais longe por causa da PRF. Meu Deus do céu. Tem demorado aí, meu. Por quê? Vocês demoraram mesmo, né? A gente achou demorado igual. É que a gente tem que evitar os homens, né? A gente deu uma volta absurda. Ah, deu um voltão. Acho que uns 30km a mais, tá ligado? Imagina, a gente demorou 15 minutos só pra chegar na Charlotte. Olha lá. A gente tinha os dois junto com o pico colado. Lado a lado. Lado a lado, senhor. Foi em 60, 65. Eu ia dizer, eu ia dizer. 72. Se tinha um atraso filmando, era banheiro. Bailado. Coisa linda. Chegamos com aquele estileiro de capacete. Ficou bonito mesmo, cara. Eu tava com o amarelinho, né? O capacete amarelinho. Aquele capacete amarelinho, o cara tá de camisinha xadreza. E é isso, olha. Olha a quantidade de moto que tem ali. Esse é o rolê de todos os final de semana. Todos os final de semana. Eu vou descer de tempo. Vai? Vai descer de PCX agora. Tu comprou outra. E esse é o rolê, ó. Tem de bumbu. Cheio de moto. Feriado. E... Polícia na pista. Então a gente tem que evitar. Porque sempre tem uma coisinha, né? Um escapamento. Um eliminador de rabeto. E o Gabriel? Oi. Quando eu trabalhava na Flaviero, Eles tinham uma época de F1 na parte. Muito. Mas só a fibra ou com roda? E... A melhor coisa que tem... A melhor coisa que tem porque é tipo assim, ó. Eu que tenho a barriguinha. Eu botava só a calça. Ela desce. E ela descia. Eu coloco a de cima por dentro da calça, né? Porque senão ela embola, tá ligado? Se ela fica por fora, ela embola. Estou contrário. Sobe. Bola subindo. Isso, né? Mas a gente tem que fazer isso. Sorte que fez, né? Olha lá. É ele. 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 É a V4S. Ele mandou pintar lá em São Paulo. Não foi ele. Não foi ele, foi o anterior ano, né? Ah tá, foi o anterior. Foi diferente ano com aquele número na frente. Parece antigo. Tá? Ah, é. Ele tem uma mini bug. Uma sprinter cheia dentro, tá ligado? Meu, serve ele pra eu ir no banheiro. Toda adesivada, tá ligado? Serve o próximo, depois eu vou no banheiro. Aí nós sentadinhos ali assim nas cadeiras de praia. E daí tava a esposa dele, as duas filhas dele e tal. E eles conversando assim. Falando qualquer coisa aleatória, né? Aí ele falou. Não, porque uma vez por ano eu vou troco todo meu guarda-roupa, né? É, daí eu dou o resto das roupas e tal, e aí eu, e eu assim com o Lipe, né, eu dou a roupa. Aí mano, daqui a pouco, e aí o Lipe, tipo assim, tava a rodinha aqui e o Lipe... Começamos a sair um pouco. Homem, a gente começou a ir pra trás, velho, porque a gente não tinha como entrar no assunto, tá ligado? Tipo, era outra vibe, tá ligado? Tem cuidado, é que também chegou no capacete. Ah, é, daí ele tava com, pô, é um sete, quase pouco, aquele capacete. É, mano, digamos que o Shark usa. É, o Shark aqui. Ele acha que é nome, velho? É. Aí mano, aí daqui a pouco ele assim, não, esse aqui, aí ele pegou, esse aqui o... É que eu tinha lá em casa, o azul, né, que eu tinha comprado, só que daí pá, cara, fui na loja ali, olhei o vermelho. E eu, não, mas eu tenho que ter um vermelho também, né? Aí comprei o vermelho também. Tipo isso aí, velho. Homem, daqui a pouco eu li que tava lá. Tava lá para as crianças. Pô, velho, vai se fudendo, eu tinha, não tinha o que eu li tu falar, velho. Peraí, alguém mais vai? É que ele falava natural. Alguém mais quer? Eu quero. Tu vai? Tu quer ir? Não, eu acabei de tomar, é só para completar a roda mesmo, senão eu ia dar para ela que a gente... Tá, tá. Tu quer também? Vou lá no banheiro lá. No banheiro lá, né? No posto também. Tem um posto ali? Tem um posto. Daí é o banheiro. Tem um posto? Sabe o posto? É ali que fica o banheiro. O posto. Depois do posto. E é isso aí, gurizada. Algumas motos já saíram. Tem mais algumas aqui. O dia tá bom para andar hoje, feriado. E... É isso. Já vamos se arrumando para daqui a pouco ir embora. Basicamente é o seu rolê de sábado. A gente vem, toma um café. Conta umas mentiras para os amigos. Umas verdades também. E depois... Vai embora. Isso é bom? Neto, tá só com um espelhinho. Por que tu não colocou o espelhinho original? Quebrou? Quebrou? Aí o outro também. Esse é o problema de ter Ducati, ó. E não ter dinheiro. Olha só o resultado. Um lado tem espelho, o outro não. Meu Deus. Manete quebrado com poxipol. Olha. Sensacional. Oi, Thiagão. Conjunta. Ele queria apertar a mão na câmera. A gente vai apertar a mão na câmera. Vamos lá. Vamos lá. Onde está? É muito estilê, né? Aí, ó. Ó o Brian. Olha aí, velho, velho. Bom, gurizada, encerrando então o vídeo de hoje. Como vocês puderam ver. É basicamente esse o passeio. A gente sobe a serra, para pra tomar um café, ficar conversando. Às vezes a gente faz um bate e volta em algum lugar, volta no mesmo café e continua conversando até a hora de ir embora. Hoje a gente se estendeu um pouco mais, porque estava tendo um pouco um movimento de polícia, um pouco acima do normal. E como eu comentei, né? A gente sempre tem um escapamento, um eliminador de rabeta. Então é um negócio que pode dar problema com a polícia. Então, basicamente, é isso aí. Não tem nada de errado assim com documentação, ninguém sem documento, documento atrasado. É justamente algumas modificações na moto que pode dar problema com a polícia e a gente evita ficar passando para tomar multa, né? Enfim, se a gente pode evitar, a gente evita esse encontro. Mas é isso aí então. E valeu por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Nóis!